Música Boa tarde amigos canal 10 começando mais um programa jornada esportiva nessa sexta-feira dia 11 de julho vamos deixar você de casa com o nosso reprise do programa de quarta-feira lembrando que neste sábado temos a disputa de terceiro e quarto entre Brasil e Holanda e no domingo a grande final da Copa entre Alemanha e Argentina na segunda-feira estaremos de volta para falar tudo o que aconteceu nesses dois grandes jogos e começar a caminhada novamente do Campeonato Brasileiro e assim por diante portanto fique aí com reprise e até segunda se Deus quiser Música 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 Música